Lançou o Metroid Prime Remaster pra Nintendo Switch e eu fui tentar matar a saudade no GameCube. Pena que infelizmente não funcionou. Aí eu tive que recorrer ao meu bom e velho cartão de crédito pra poder comprar. E eu fui lá no meu Nintendo Switch, comprar e testar o jogo, aproveitar pra fazer conteúdo aqui pra vocês, mostrando tudo que eu achei do jogo. Então pega uma pipoquinha, refrigerante e vamos lá pro vídeo. Primeiro de tudo, vamos colocar as expectativas todas nos lugares, tá? Vamos entender o que é um Remaster e o que é um Remake, tá? Nesse caso, a gente vai jogar juntos o Metroid Prime Remaster. Isso significa que a empresa, que foi responsável por isso, pegou o jogo base e melhorou tudo que tava ali. As modelagens dos objetos dentro do jogo, dos personagens, o som melhoraram o controle pra ficar mais contemporâneo, pra ter mais relação com a realidade atual. Porém, existe uma coisa que é muito importante que é a preservação de como o jogo era na sua época. Isso significa que eles não podem mudar ao ponto de a identidade do jogo ser perdida. Porque senão, aí sim teria mais a ver com o Remake, né? Eles iriam mudar a estrutura do jogo. E não é isso que é um Remaster. O Remaster é uma melhoria do que já existia, tá? E vamos agora falar um pouquinho sobre o Remake, que é justamente uma coisa que as pessoas têm reclamado muito mais recentemente, que os Remakes estão muito mais com cara de Remaster do que outra coisa. Aconteceu mais recentemente com o The Last of Us, né? Parte 1, que é o que vai sair agora pra PC também. Saiu pra Playstation 5, Playstation 4. E ele parece muito mais um Remaster do que um Remake, né? Sendo que já existe o Remaster do primeiro The Last of Us. Então, acaba que as pessoas acabam confundindo realmente o que é uma coisa e o que é outra. E com esse pequeno intro aqui, você consegue entender mais ou menos e separar as coisas, né? É tanto que tem muita gente que tá tratando esse novo Metroid como um Remake, sendo que a gente precisa normalizar o Remaster bem feito. Como é o formato meio de podcast, vocês vão ver esse bate-papo mais fluido e eu falando com vocês como se fosse uma, sei lá, uma conversa contínua, tá? E vocês vão deixando, obviamente, as impressões de vocês aí nos comentários. As primeiras coisas que a gente vai percebendo é que a estrutura do início do jogo, ela mudou, né? Então você tem aí algumas coisas a mais que não tinha, como por exemplo, uma galeria de soundtrack e galeria de imagens, personagens e tudo mais, né? Dos assets e das coisas que estão no jogo, coisa que não tinha no jogo original, tá? Então vai ser como se fosse um sistema de conquista dentro do jogo, sabe? Cada vez que você consegue fazer alguma coisa dentro do game, você recebe essas imagens e essas músicas dentro do menu pra você acessar quando você quiser. E já de cara, você percebe que todo o menu do jogo também foi atualizado pra funcionar em 900p, que é a resolução que ele tá rodando no Switch, tá? Ele não tá rodando em 1080, como muita gente fala, ele roda em 900, que é basicamente a mesma resolução que tá rodando ali em alguns jogos como Fortnite e outros ports pra Nintendo Switch, que ficou muito bonito também, eu joguei na TV 4K e não foi um problema pra mim rodar nessa resolução, já adianto pra vocês. Outras coisas que mudaram muito foi a qualidade das texturas, as texturas, por exemplo, do planeta, a textura das células que aparecem ali quando você vai transicionando entre os menus dentro do jogo, a modelagem dos meteoritos e outras coisas que aparecem durante a introdução, a nave da Samus, a nave onde ela vai estar pousando agora, que na verdade é uma nave dos piratas espaciais, né? É uma nave dos Space Pirates e ela tá indo porque houve um pedido de socorro nessa nave pra poder investigar o que aconteceu com os metróides, né? Isso aí, pra quem não sabe, é depois de Super Metroid, então é quando os caras saem de Zebes, nas piratas espaciais, saem de Zebes, eles saem com uma pesquisa relacionada aos metróides pra esse outro planeta aí, que é o Talon 4. O planeta Talon 4 é um planeta que antigamente tinha Chozo lá, eles faziam algumas experiências relacionadas a metróide e outras coisas dentro de Talon 4. Então, os piratas espaciais, nada mais inteligente do que utilizar a raça que mais sabia lidar com os metróides pra poder adiantar a pesquisa, né? E é daí que sai o início da história de Metroid Prime, né? Porque é por isso que se chama Metroid Prime, tá? Tem que ter Metroid, mano. Não existe uma história que tenha o nome Metroid sem ter metróides envolvidos. E o Metroid Prime você vai entender durante o jogo, né? O que vai sendo exposto sobre o Metroid Prime, né? Uma coisa muito importante que eu não posso deixar de falar pra vocês relacionada aos controles é que você vai precisar dar uma fuçada e uma mexida ali nos menus pra poder entender exatamente como é que você vai se adaptar melhor pra jogar o jogo. São muitas formas de controlar, são muitas formas de você definir como vai ser feito o controle, seja por controle de movimento ou utilizando os dois sticks, né? Os dois analógicos. Ou então você vai, sei lá, colocar um mix dos dois, né? Controle de movimento misturado com os sticks. Então você vai ter que ir dando uma fuçada aí pra entender como você se adapta melhor. Pra mim, no caso, foi o classicão atual mesmo. Dual stick com movimentação padrão zona estilo, sei lá, um Halo da vida, tá ligado? Analógico esquerdoando, analógico direito, modificar visão. Eu ainda tentei um pouco o controle de movimento, você vai ver aí eu dando uma vacilada sem entender muito bem o que é que eu tô fazendo, né? Tentando mudar os controles. Mas no fim eu achei a melhor combinação pra mim. Que na verdade é a combinação básica mesmo, não tem pra onde correr. Inclusive falando mais um pouco sobre os menus e movimentação dos personagens, né? Os controles gerais do jogo, tá tudo muito mais fluido, muito mais interessante do que eu me lembrava quando eu joguei no Gamecube. Ah, sei lá, seis anos atrás, a última vez que eu zerei o jogo. Inclusive eu não lembro de basicamente nada, né? Mas foi bem fácil se acostumar com os controles. É tudo muito intuitivo no fim das contas, você não precisa pensar muito, sabe? Pra poder entender o que é que tá acontecendo ali, como se faz as coisas. Então isso foi muito gratificante pra mim porque é exatamente como era na época. Por mais que os controles fossem diferentes, eles também eram meio intuitivos quando você já tava acostumado com a plataforma. E com o Switch não é diferente, né? Sem contar que eles adaptaram realmente muita coisa pra você modificar e personalizar da forma que mais te agrada. Além do HUD, ficou bem mais bonito também. O HUD tá realmente muito bonito. Eu acho, né? Na minha ignorância e na minha falta de experiência com vários jogos ao mesmo tempo, que nem muita gente tem por aí, né? Eu acho que esse menu do HUD de Metroid Prime e dos Metroid em si, eles são alguns dos melhores HUDs, dos mais completos, mais fáceis de você lidar do mundo dos jogos. Pelo menos pra mim, tá? Eu me perco muito pouco quando eu abro esses HUDs. E eu acho que os caras sabem o que estão fazendo. Já de cara, pulando todas as coisas que a maioria dos streamers mostram de início, né? A gente vai tentar avançar um pouquinho mais nessa gameplay. E eu percebo que todas as coisas relacionadas a monstros, elementos de fogo, eletricidade e até mesmo os disparos, eles são muito mais fluidos. Eles são muito mais bonitos e incríveis, né? Você consegue enxergar o que é que tá ali. Muito do jogo original, você só enxergava um borrão ou então precisava, por exemplo, de algum tipo de imaginação, porque a TV de tubo, ela dava uma disfarçada, né? A TV de tubo, ela acaba mesclando um pouco os pixels e deixa tudo mais fácil de você crer, porque a resolução já não era lá essas coisas, né? Todos os monstros, eles estão muito melhorados. Todas as partes tecnológicas da nave e de tudo ao redor tá melhorado. A questão dos polígonos também, né? Tem muito mais polígono, tem muito mais detalhe de reflexão, por exemplo. E eu posso falar de novo do fogo? Mano, o fogo tá muito massa, porque antes, eu não sei se vocês lembram, o fogo era quase uma fumaça estranha, né? Então não dava pra entender se era fogo ou se era algum outro elemento. Todos os escombros, se você olhar direitinho, tudo parece ser muito superior ao que era, né? E isso mostra um pouco mais, inclusive, o quão poderoso pode ser o Switch ser utilizado da forma correta, né? Os assets estavam prontos, toda a estrutura do jogo tava pronta e ele rodava num videogame lá de 2002, sei lá. É muito antigo, né? Então é só ele pegar tudo aquilo ali, refazer de uma forma que atualize toda a estrutura do jogo e colocar elementos atuais. Então, acaba que realmente fica um jogo muito, muito leve pra você refazer, né? Recriar alguns itens e colocar no Switch. Então ficou realmente muito bonito. E se você comparar, por exemplo, com um Halo da vida, pelo menos aí um Halo 3, eu acho que você não vê tanta diferença assim, né? E isso é legal, a gente vê o quão fácil, eu vou botar várias aspas nesse fácil porque não é fácil, tá? Mas o quão fácil relativamente é você fazer um jogo bom e bonito em 2023 sem necessariamente ser ultra realista. Porque a gente sabe, não tem nada de ultra realista aqui nesse Metroid, assim como não tem nada de ultra realista no Halo 3 da vida, nesses jogos futuristas, né? É tudo muito imaginário, é tudo muito, muito... Eu vou colocar fantasioso porque no fim é mesmo e tá tudo bem, tá ligado? Não é como se tivesse a necessidade de tudo ser realista hoje em dia. Mas o Metroid faz isso com muita, muita facilidade, né? Uma coisa que eles não mudaram, eu fiquei muito feliz, foi a questão da exploração pelo mapa, né? Sempre foi muito bom poder explorar Metroid pelo mapa e isso não muda em nada no Metroid Prime, tá? Todos os Metroid Prime, eles têm um mapa em 3D muito eficiente que te diz exatamente do que se trata a localização da Samus com relação ao que tá disponível pra você chegar lá, por exemplo, um ponto objetivo no mapa, é muito fácil de você identificar e de você saber qual o caminho que você deve tomar pra poder chegar lá. Você simplesmente não se perde com esse mapa, tá? E o HUD, ele deixa realmente tudo muito mais simples, porque ele tá com tudo ali na tua frente e você não precisa ficar recorrendo a artifícios pra poder entender onde você tá e onde você quer chegar e sei lá, quantos itens você tem disponíveis pra utilizar, como a questão dos mísseis, a questão de life points, né? Você tem bem fácil pra você enxergar ali. Outra coisa que é muito legal nesse jogo é o sistema de identificação de perigo, né? Por exemplo, se você estiver próximo de um lago ácido, você vai ver logo mais pra frente, você vai ver que o sensor de perigo, ele vai aumentando ali do lado, exclamaçãozinha. Isso acontece não só com coisas como, por exemplo, o lago ácido, mas com energia elétrica e outras coisas mais que podem ser nocivas e que podem causar dano na Samus. Isso é muito massa, mano. Outra coisa muito legal é que esse scanner que você utiliza no jogo, ele não é inútil. Ele não é um scanner que só serve pra você fazer determinadas coisas dentro do jogo. Ele serve durante a gameplay inteira, né? Você utiliza o scanner pra identificar um monstro dentro do jogo. Você utiliza o scanner pra melhorar alguma exploração dentro do jogo também, né? Você consegue enxergar onde tem item escondido, onde tem uma parede que pode ser quebrada, onde tem um ponto fraco de um inimigo. Vocês vão ver um pouco mais pra frente aí como você identifica o ponto fraco do inimigo. E outra coisa muito interessante é como as cinemáticas do jogo evoluíram, né? De lá pra cá. A gente percebe aí que a modelagem da personagem Samus tá muito mais condizente com as atuais, né? Até a figura de ação da Samus do Metroid The Ram, ela tá muito mais parecida, né? Com essa Samus de Metroid Prime. E isso foi muito legal de ver, porque eles realmente trabalharam no modelo da Samus, né? E se você olhar aí direitinho, eu vou acabar bem rápido com essa luta, porque é com o scanner que você descobre qual é o ponto fraco do inimigo, né? Onde é que você vai atirar pra causar mais dano. Eu esqueci completamente de utilizar o scanner pra mostrar pra vocês, porque eu já sabia onde era o ponto fraco do inimigo e eu fui direto nele, né? Que é na boca, nesse primeiro inimigo aí, no primeiro boss. Então você vai... Basicamente, se você estiver sentindo dificuldade em um inimigo, é porque você não tá atingindo o ponto fraco dele, o ponto fraco certo dele. Obviamente não é sempre que vai ser tão fácil atingir o ponto fraco do inimigo, porque os inimigos têm características diferentes e têm formas de se proteger desse ponto fraco, tá? O Metroid sempre tem essa parada aí de você tentar evacuar rápido de um lugar antes que ele exploda. É uma característica do Metroid, tá? Ele sempre te dá esse tipo de puzzle, esse tipo de situação pra você poder fugir. E eu gosto pra caramba, não vou mentir. Às vezes é muito difícil você fugir, e se você quiser fazer coisas específicas durante esse meio tempo, vai ser complicado, você vai ficar ansioso pra terminar logo, né? Eles botam você pra escanear coisas, você fica escanear rápido, vai rápido. É meio louco, é meio frenético mesmo, e eu gosto pra caramba dessas situações. Tem horas que a gente vê um game e se pergunta, ah, ela já começou com todos os power-ups e parece bem forte já. Como é que a gente vai fazer pra personagem se ter dificuldade, né? Porque a impressão que o jogo passa é que ela realmente merece, né? A gente não vai precisar de nada além do que a gente já tem ali pra poder resolver os problemas. Só que aí o jogo resolve isso de uma forma muito simples, né? Quando ela termina de fugir da nave dos Space Pirates, acontece um evento que simplesmente, sei lá, danifica a armadura dela, né? Após esse encontro que ela tem com o Meta-Headley, que aparentemente já é como se fosse uma ressurreição do Headley do Super Metroid, né? Que inclusive a gente vê um vislumbre disso também lá no Metroid of the Ram, né? Pra quem jogou sabe. Então, logo em seguida aí, logo após isso, né? Ela sofre, logo em seguida esse acontecimento aí que tá passando na tela, ela sofre uma contusão, uma concussão, eu não sei como é que se chama esse tipo de golpe, e ela perde simplesmente todos os power-ups, fica só com a power switch normal mesmo e o Herm Cannon, né? Mais nada, ela nem a Morph Ball tem. Então aí, quando você chega em Talon 4, aqui você vai nas ruínas shows e vai adquirindo de volta, né? As configurações e considere como formas de consertar a armadura dela e todos os power-ups que ela tinha e conseguir de volta e, além disso, conseguir mais um pouco alguns outros power-ups que vai ser bem importante pra o decorrer da história, pra continuação da história em si. Não entrando tanto assim na parte técnica, afinal, não é tanto assim meu interesse a parte técnica dos jogos em si. Eu gosto que esteja tudo redondinho, mas eu não saberia dizer o quão difícil, fácil ou, sei lá, opinar com relação a isso, afinal, é um jogo de 20 anos atrás. Então, não é tanto assim um foco aqui. O foco é, o jogo é muito divertido, muito bom de se jogar, me parece um jogo convidativo pra pessoas que gostam de outras plataformas que tem FPS como o Halo, ou como um Call of Duty mais futurista, ou, sei lá, uma parada mais exploratória, né? Exploratória é uma palavra muito estranha, mas é um jogo que você vai focar um pouco mais na exploração do que no FPS propriamente dito. Afinal, ele tem o auxílio de mira, né? Com o botão L2 ou ZL, não sei como você prefere chamar, você vai ajustar a mira e você pode simplesmente mirar automaticamente nos monstros, aí você não vai ter a dificuldade de precisar utilizar o analógico ou o controle de movimento pra ficar mirando, por mais que você possa abdicar disso tranquilamente e utilizar a mira no modo hard. Aí vai de você e a escolha que você fizer pra forma que você vai jogar, né? Descendo, seguindo o Heedley, o Meta Heedley, né? A Samus vai chegar aí a Talon 4, que é quando começa o jogo propriamente, né? Você tá ali num planeta desolado, sozinha, né? Afinal, a Samus é uma mulher, então, a gente percebe que o jogo foca muito nessa solidão, né? Você tá sozinho em um mundo completamente hostil, cheio de monstros que quer te matar pra poder resolver um problemaço que pode, sei lá, pode acarretar no fim da galáxia, né? E a Samus como uma caçadora de recompensas deveria fazer isso por dinheiro, mas não, ela faz isso porque tem a ver diretamente com o passado dela. Aí, pra você entender qual é o passado da Samus, você precisaria jogar os outros jogos, ou então ver alguns outros vídeos aí que o pessoal faz sobre a franquia, né? Inclusive, o Coelho no Japão fez uma sequência incrível com todos os jogos de Metroid, toda a timeline de Metroid tá lá, pra quem quiser saber mais sobre, conhecer a Samus, conhecer a Lore, né? E, obviamente, eu recomendo muito que você jogue Metroid Prime Remaster, tá? É um jogo que tá muito bem feito, muito bonito, a atualização que foi feito nele foi digna, você não vai sentir que tá jogando um jogo velho, tá? Por mais que seja assim, é um jogo velho, mano, é um jogo de 20 anos. E ele tá aí recebendo as maiores notas no Metacritic, atualmente ele tá com 94 de nota, coisa que até jogos recentes com orçamentos gigantescos não tão conseguindo, né? E um jogo simples como o Metroid Prime, que é um jogo relativamente curto, né? Você vai passar aí, se for a sua primeira vez jogando, você vai passar aí, sei lá, mais ou menos umas 15 horas jogando no jogo, pra poder chegar no final e sem fazer 100%. Se você for atrás de 100%, pode contar aí 20 horas de gameplay só explorando, descobrindo coisas e entendendo como funciona esse mundo, beleza? Bom, tá aí pra vocês a dica, tá aí pra vocês a minha opinião sobre o jogo. Essa opinião, por mais que seja a opinião de um fã, ela também é a opinião de alguém que cria conteúdo de games, então eu tenho aqui uma responsabilidade a mais pra poder falar com vocês sobre, tá? Não é só sobre o meu gosto pessoal, por mais isso eu já deixei claro aqui. E esse é um dos meus jogos favoritos pra 2023, já de cara, porque ele tá muito bem feito, muito bom e ele expressa muito bem o que é um Metroid, o que é um jogo de Metroid, né? E as pessoas poderem conhecer isso hoje com uma plataforma tão grande como é o Nintendo Switch, pra mim é sensacional e ele tá lá entre os mais vendidos de 2023. Já agora, se você abrir a Nintendo Shop, você vai perceber que ele tá entre os mais vendidos. Bom, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Fiquem aí com esse restinho de gameplay, valeu mesmo, vocês são sensacionais. Não se esquece de deixar o like, não se esquece de comentar aí embaixo se você já jogou algum Metroid, se você quer jogar esse Metroid aqui e tá esperando alguma opinião ou esperando alguma coisa acontecer pra comprar. Bom, fica aí a seu critério, tá? Muito obrigado por assistir até aqui, espero que eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, fui!